Fala aí rapaziada, beleza? Vamos abrir mais uma encomenda que chegou pra nós aqui da China Demorou aí 25 dias pra tá chegando aí, beleza? Entrei na modinha, né? O pessoal tá na modinha de usar o cigarro eletrônico aí pra usar o breu Comprei aqui pra ver se o cestão funciona mesmo, beleza? E vou tá deixando aí o link do vendedor na descrição do vídeo Não fui taxado, eu achei que nem ia entregar porque como eles falam que é um cigarro eletrônico Que eles vão proibir na entrada aqui no Brasil, né? Vem assim, vamos ver aqui Vem dentro tá Escovinha, tá limpando, tá? O carregador O que é que funciona nessa pôr agora? Será que tem carga? Deve estar descarregado, né? Pelo que eu vi, pessoal Põe o breu aqui dentro Põe o breu aqui dentro E... Ele vai liberar a fumaça aí pra gente tá tentando achar curto Usar ele pra achar curto Vou pôr ele pra carregar aqui Vou dar pausa no vídeo Colocar pra carregar E volto aí mostrando pra vocês aí, beleza? Valeu Aí, pessoal Voltei aqui, beleza? Aqui, ó A gente pega aqui, ó Coloca aqui um pedacinho de breu, ó Colocar um pedacinho de breu aqui E aperta ele aqui Vai derreter o breu lá, ó Derreteu ele, tá vendo? Derretendo ele lá Com calor Coloca aqui dentro Pra quem pode servir isso aqui, galeguinho Pra gente não ficar usando o ferro de solda toda hora aí Tendo que até mesmo respirar essa fumaça A gente usa isso aqui E joga aqui, ó E vai gerar uma fumaça E a gente faz isso aqui, ó Beleza? A gente tá achando curto aí Não sei se vocês conseguiu pegar aí, ó É isso aí É pra isso aí que serve, beleza? Ó De novo Eu vou tá deixando aí Ó a fumaça que libera, ó Tá vendo? Vou tá deixando aí na descrição do vídeo O contato do fornecedor Beleza? Valeu